Salve rapaziada, teus vlog na área novamente. Rapaziada, depois de 23 anos de idade, eu resolvi conhecer o circo, velho. Foi muito massa, foi show de bola. Só que depois de velho, né, porque quando eu era criança eu nunca tive a oportunidade de ir no circo. E agora eu ganhei o ingresso, tá ligado o que aconteceu. Eu ganhei o ingresso pra mim vir no circo e tá podendo conhecer. E eu achei que foi uma coisa assim totalmente diferente do que eu tô acostumado, entendeu? Então, você que gostou do vídeo, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa aquele like maroto que você sabe que mais gosta. E tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.